Você vai ter que montar uma página, ter uns 5 a 10 perfis. Vamos conversar tudo de novo. Você compra uma página grande, troca o nome da página, troca a capa, troca a título, troca o Zermame, troca tudo da página, limpa a página e joga o teu produto. Jogando o teu produto, o que você faz? Você depois, você contrata grupos, grupos de aluguéis, como nós temos 10 milhões, colegas meus têm 25, e aí vai, resumindo. Você pega, alimenta aquela página com esse produto, pega os perfis que você vai comprar, seja 10, seja 60, seja quantos for, pega, com o perfil que não está dentro da página, você vai compartilhar tanto em grupos alugados, como em grupos públicos, que a gente pode arrumar também de ser. Resumindo, uma postagem dessa por dia deve chegar a 5 mil, a 50 mil de alcance. vezes 30, uma só, 5 mil vezes 30, deixa eu fazer... 5 vezes 3, 15, 150. 150? Não, 1 milhão e meio. 1 milhão e meio. 1 milhão e meio. 1 milhão e meio. Estas mesmas vão continuar rendendo. Vão continuar rendendo. Então, você teria aqui, detalhe, vamos lá, 5 mil vezes 30 dias... Não, 50 mil, desculpa. 50 mil vezes 30 dias, uma postagem, tá? 1 milhão e meio. Se você faz um planejamento financeiro... Isso tudo orgânico? Não, tudo orgânico, porque é tudo real, não trabalha com fake. Na verdade, trabalha com fake é só para... Não, 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 não estou nem falando disso, estou falando assim, da postagem inorgânica, sem impulsionamento, sem investimento? Não. O investimento é alugar os grupos e comprar o perfil aqui, não. Exemplo, hoje... Deixa eu ver aqui... Atualmente, atualmente... É porque os nossos ganhos mudam dependendo do momento do mercado. Então, hoje, os meus ganhos devem estar uns 15% a 25% de boa. É só isso. Lopes, tudo bom? Eu tenho um banco aqui, por exemplo, o Banco do Carlinhos Maia. Quando ele lançou, ele contratou um monte de gente para divulgar. A Nubank também contratou. A gente trabalhou para o Nubank, trabalhou para o Banco IT, do Banco do Itaú. Pousadas, hotéis, empresas de hotelaria. E detalhe, o Zé... O Zé, desculpa. O Michael... Nome bonito, né? Com o Zé, às vezes... O Michael, ele é o cara top. Esse Michael tem contato com os bancos. O Michael tem contato com redes de hotelaria. O Michael tem contato lá dentro do Airbnb, um sistema lá, sei lá como. E ele contrata a gente. Lopes, quanto você faz por postagem? Qual a postagem? Tal, tal. O meu valor é tal. Tipo assim, R$ 600 por postagem. R$ 40, R$ 50 milhões, suponhamos. Beleza, Lopes. Sabe quanto ele cobra o emprego? R$ 6 mil, R$ 12 mil, R$ 18 mil. O mercado não é dos espertos. O mercado é dos sábios.